e fala galera beleza bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal o vídeo de hoje você vai aprender como colocar tela final nos seus vídeos é isso mesmo esse vídeo já foi útil para você já aproveita aí para se inscrever no nosso canal e também para ativar o sino de notificações tá certo então é já que com o nosso smartphone você vai clicar aí no navegador no chrome do seu celular lembrando pessoal que essa operação só dá certo se você fizer através do navegador tá bom o aplicativo não funciona e você vai clicar aqui nos três pontos no canto superior direito em seguida você vai selecionar aqui e marca essa caixinha aqui ó versão para computador e aí em seguida você vai digitar ou colocar aí o ícone youtube é dar um clique e lembrando também pessoal que você tem que estar logado na sua conta né na sua conta principal que você quer colocar a sua tela final tá bom beleza pessoal vou dar aqui um zoom para ficar melhor para vocês aí gente tem que clicar aqui ó no avatar aí na foto de perfil do seu canal é que fica aqui no nesse campo superior direito você vai dar um clique e em seguida aí você vai selecionar a opção o seu canal e aí vai abrir para você que essa página né e se vai aí clicar novamente na opção youtube estúdio e aí você aguardar o carregamento da página e em seguida pessoal você vai ser direcionado aqui para essa página tá bom aqui é uma segunda conta que eu tenho que eu tô usando aqui para teste né para mostrar para vocês aí é o procedimento e aí você vai clicar aqui é no canto aqui é esquerdo né do seu da sua tela esse playzinho aqui ó beleza galera aqui vai abrir esses vídeos pra vocês e você vai escolher qual vídeo que você quer colocar a tela final no meu caso esse último vídeo aqui você clica na foto é do na capa do vídeo em seguida você vai vir aí né no em seguida você vai vim do lado direito aí não vai ter a opção tela final aí você vai vir né e vai dar um clique aí no nome tela final beleza você vai ser direcionado para essa página tá bom aqui no meu caso como exemplo eu vou colocar só um tipo de tela final não é só uma tela final com o player do canal mas é todos os templates né você pode colocar com duas telas é duas telas com o perfil do canal aí como eu falei no meu caso vou colocar só isso daqui ó como teste beleza galera você vai dar um clique aqui ó no vídeo para ficar azul nem nos tem pretinho e logo em seguida você vai escolher aqui é a última opção escolher um vídeo é específico e se dá um clique aí em seguida vai abrir para você todos os vídeos né do seu canal né aí no meu caso eu quero selecionar esse daqui ó esse último aqui né beleza cliquei vamos ver aqui se foi aí pessoal você clicar lá e você vai dar aqui apertar o playzinho aqui para ver se ela foi ali na final vamos ver que a nossa beleza galera já foi né ficou aqui ó o canto esquerdo é bacana né aí no caso que eu vou arrastar aqui para cima um pouco para ficar melhor esse daqui também beleza tá ok e aí depois de fazer essa conclusão você vai dar aqui um salvar aqui ó no canto superior direito beleza você vai dar um clique beleza galera feita e as configurações tá certo e lembrando pessoal que a gente sabe que a tela final ajuda bastante aí é aprender os nossos espectadores né nosso público porque quando ele está assistindo o vídeo do seu canal é que vai acabar automaticamente no final do vídeo seu canal já indica né opções aí é para pessoa continuar no seu canal né assistindo que eu no caso a tela final beleza então o vídeo de hoje é basicamente esse se foi útil para você se te ajudou comente aí abaixo e também aproveita para se inscrever e ativar o sino de notificações para sempre ficar recebendo aí os nossos tutoriais beleza valeu tamo junto e até o próximo vídeo